Música 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 A gente não quer deixar ele para mais eu, o sáreo de nós. A gente não quer deixar ele estar lá. E está a obrigada. A gente não quer deixar ele ficar. Você não quer deixar ele ficar. Eu não quero deixar ele ficar. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe Sanda-ra, 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 pade-te-te-te. Salmos Amém. Amém.